Olá seja bem-vindo bem-vinda a nossa sétima aula de como crescer no snap tube bem a gente falou aqui sobre faça o que você gosta na primeira aula a gente falou como começar o seu perfil na segunda aula como reter atenção ao público na terceira é entregue sua mensagem na quarta faça isso no seu perfil na quinta e tenha constância na sexta bem você que perdeu pode extraindo na nossa playlist e acompanhando os outros vídeos bem como ter autoridade ter autoridade a partir no snap tube no momento nesse momento é agora em dois mil e vinte e dois nesse momento em dois mil e vinte e dois estou fazendo esse vídeo em dois mil e vinte e dois lembrando que no próximo ano pode ter mudado né você a partir dos mil seguidores pode estar pedindo a verificação no snap tube a verificação de criador original por isso é eu falei em uma das aulas para construir conteúdo original conteúdo original porque você vai estar pegando a verificação isso vai gerar autoridade uma boa quantidade de seguidores por mais não tem a verificação também gera autoridade e ser o com mais seguidores numa região tal também vai gerar mais autoridade essa é essa é uma das forma de gerar autoridade eu falo de essa fala não mais isso para e pensa também é serve para outras redes sociais não apenas para o snap tube a geração de autoridade também que seja outra fonte falando de você ou como sites sites de notícias sites de fofocas e etc e outros canais no youtube outros perfis em outros perfis de outras redes sociais diferentes falando de você e isso vai gerar autoridade deixa o like se inscreva no canal e compartilha com quem também quer crescer um forte abraço